Porque dançar a dois é muito bom! Como é que faz, se a luta voa Não foi à toa que você não pude aqui pra melhorar Mas pode entrar, a classe é sua Me dá um recalhe até os rios em que você é do povo do seu lar Pode sentar, fica a vontade Se deu saudade de seu amor, infelizmente já não vai lá Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me vai, eu conheço essa manhã Não vou me curvar mais Pode tentar, pode maniar, pode desviar E pode até sair para a cama, pode ver me der porta do lado de cá Não dorme, não dorme, mora, pirata-nava E pra dar, até lá, vai lá, vai lá, vai lá Não entendo isso mas vai lá Adelar selvagem não te lutar do lado de cá Palinga fr 궁금iva! Para passar, saúde é legal! Não foi à toa que você não mudou aqui pra me ajudar Mas pode entrar na casa sua E não que pare a canso ir de que você entrou com o nosso lar Vai sentar e dar vontade Te deu saudade de um amor que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não viveu e eu conheço essa mulher Não vou me voar mais Pode entrar, pode goiar, pode tirar E pode até ser batido, pode agressar Pra não arragar Porque eu não me vou qualquer tempo Pra dar vida pra batalhar Pra dar, pra bombê Pra dar, pra bombê Pra dar, pra bombê Pra dar, pra bombê Pra bombê Pra bombê Pra bombê Pra bombê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto